Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar de mais uma cidade lá nos Estados Unidos que optou por usar mochila transparente na escola como uma forma de evitar esses tiroteios ou esfaqueamentos que estão acontecendo nas escolas lá nos Estados Unidos, o que acontece por lá de tempos em tempos. Será que isso resolve alguma coisa? Mas isso aí não é uma invasão de privacidade dos alunos, porque afinal você não consegue guardar mais nada na mochila sem todo mundo ver o que está ali naquela mochila. Vamos entender esse assunto, será que isso é uma solução boa ou não? Essa notícia foi sugerida por FGTS, Fundo Gerador de Topeira Socialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa questão dos ataques em escolas é uma questão que tem chamado muita atenção, deixa os pais muito inseguros. aqui no Brasil mesmo, muitos pais ficaram preocupados com essa onda que teve aí de esfaqueamento em escola, de machadinha em escola e coisa e tal. Não teve caso de armas, mas teve vários casos aí de violência contra professores e alunos, e é lógico, ninguém espera isso. A escola é um lugar em que você espera que seu filho vá lá aprender, vai ficar ali num ambiente de aprendizado e coisa e tal. ninguém imagina que vai mandar o filho para um lugar, que vai ter violência, que vai ter gente com machadinha e coisa e tal. Isso sem contar, lógico, as famílias das vítimas desses ataques, que realmente é uma situação absurda isso. Então, a grande questão que se coloca é como resolver este problema. E, bem, existem várias soluções que se colocam aí, muito do pessoal da esquerda usa isso justamente para tentar fazer ban em armas, proibir armas ou proibir redes sociais ou proibir aumentar o projeto das fake news e não sei o que lá. A esquerda adora usar essa coisa. Todo o trabalho que a esquerda faz, todo o trabalho que o socialista tem é achar um escândalo que machuque a pessoa, que deixe a pessoa com medo e usar isso para justificar uma legislação que vai limitar a liberdade dela. O ciclo é sempre esse. Olha o que aconteceu na pandemia. Muita gente ficou assustada com a pandemia. Eu não culpo. Eu acho que, de fato, é assustador. É uma doença que ninguém conhecia e, de repente, muita gente começou a passar mal. Muita gente morreu da covid e coisa e tal. E isso justificou uma agressão à liberdade individual nunca vista na história do mundo. Algo que realmente sem sentido nenhum, porque não tinha nenhum embasamento científico para o lockdown, para isolamento social, esse tipo de coisa, para o uso de máscara e coisa e tal. Hoje a gente vê os números na Suécia e em outros países que não implementaram esse tipo de medida e não teve mudança nenhuma. A Polônia, eu estive recentemente na Polônia. Na Polônia não teve nada. Não teve lockdown, não teve nada. Tudo continuou funcionando normalmente. A máscara foi recomendada. Era recomendado você usar máscara. E adivinha? Os números lá na Polônia são excelentes. Teve mortes. É lógico que teve mortes. Teve morte no mundo todo. Mas o número de mortes por milhão de habitantes está no mesmo nível dos outros países. O que mostra que foi uma agressão gratuita à nossa liberdade. Mas o processo é sempre esse. Pega-se um caso, um caso grave, um caso sério, e usa-se isso para limitar a liberdade das pessoas. Aqui, a cidade de Broward, na Flórida, é mais uma que está exigindo, junto com vários outros estados e cidades americanas, que as crianças usem esse tipo de mochila aqui. Mochila transparente. Uma mochila que dá para ver dentro dela. Bom, é como eu falei. Isso pode melhorar a segurança? Pode tornar mais difícil alguém levar uma arma para casa? Ou para a escola? Olha só, pode ser. Mas é aí que está a situação. É o que eu falo para vocês. A pessoa que está mal intencionada, ela está mal intencionada. Se o aluno quiser fazer uma maldade, ele vai esconder a arma no meio do livro, vai botar numa sacola e coisa e tal. Então, eu não sei se isso daqui, no final das contas, realmente é uma solução razoável. Me parece muito mais perda de privacidade das pessoas, ou seja, menos liberdade, porque lembra, privacidade é liberdade também, do que qualquer outra coisa. Agora, eu acho o seguinte. Se uma escola particular, no livre-mercado, ela resolve que para melhorar a segurança interna dela, ela vai exigir que os alunos usem essa sacola transparente, isso é perfeitamente razoável para mim. Por quê? Porque se você não aceita esse tipo de coisa, se você acha que isso é uma invasão de privacidade absurda, que isso não deve ser tolerado e coisa e tal, você pode perfeitamente, simplesmente sair daquela escola e ir para outra escola. Isso não é um problema que eu vejo. A agressão real, a violência real, acontece apenas quando essa decisão é tomada pelo governo. Por quê? Porque, como é no caso dessa cidade aqui, condado de Brovary, Brovade, condado de Brovade, na Florida, Todas as escolas são obrigadas a agir dessa forma. Então, você não tem a opção de falar não, vou tirar da escola tal e botar na escola tal. O livre-mercado não está mais agindo aqui. Porque a verdade é a seguinte, esses casos de violência em escola são extremamente chocantes, mas eles são um número muito pequeno. Se você fizer a conta do número de pessoas, de alunos que morrem todos os anos, você vai ver que a maior causa de morte de aluno é atropelamento. Isso é muito mais sério do que a possibilidade de um coleguinha levar uma faca e sei lá o que e matar os outros coleguinhas na sala de aula. Esse caso choca, é um caso que ganha repercussão, que está na rede e coisa e tal. Mas, na verdade, você, se você está preocupado com a segurança do seu filho, você deveria estar muito mais preocupado em ver como é que é o trânsito, como é que ele chega lá para não ter que atravessar a rua e coisa e tal. Porque isso, sim, é muito mais arriscado no final das contas para as crianças do que esses ataques. Esse risco de ações violentas na escola existe, mas ele é muito exagerado pela mídia justamente porque os socialistas querem fazer disso uma bandeira para avançar outras pautas socialistas preocupantes. Limitar a liberdade de expressão, proibir armas, proibir um monte de coisas, sendo que, no final das contas, nada disso vai ser efetivo. Tal como a mochila transparente eu também não acho que seja efetiva, vai acabar penalizando o aluno honesto, que não está fazendo nada de errado, mas que quer ter privacidade ali, não quer mostrar tudo que ele está carregando na mochila dele. E, com isso, o cara que quer fazer o mal mesmo vai usar a mochila transparente lindamente, mas vai esconder a faca dentro de um caderno, numa mochila ou num saco. Enfim, no final das contas, não ajuda em nada, não previne em nada o que está acontecendo ali. Enfim, é o padrão normal de socialista. Cria-se um medo para tentar aplicar uma lei que vai reduzir a sua liberdade e não vai ajudar em nada no caso que ela colocava como crítico, como um risco de segurança enorme. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99